Há mais de 30 dias que a dupla Valdecir Aparecido da Silva, de 30 anos, e Eric Adhemar Pereira, de 26 anos, estavam efetuando furtos em Sangão. Além disso, os dois chegaram a realizar um roubo em um supermercado na localidade de Morro Grande. A investigação da Polícia Civil durou 15 dias e foi cumprido o mandado de prisão contra os dois.